Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo aqui e conversar sobre os Sands, sobre os canais de retorno aqui, já fazia um tempo que vocês estavam me pedindo esse tutorial. Então, se você tem interesse em conhecer como funciona os Sands do Ableton, fica comigo nesse vídeo. Estou aqui com o loop, kick e bass, bateria e também soltei uma melodiazinha aqui, um arpezinho que eu fiz no Diva para a gente estar exemplificando aqui e criando algumas coisas a partir dele. Então vamos lá. Primeira coisa, vou soltar um pedacinho desse arpe aqui para vocês ouvirem. Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar os Sands para colocar Delay ou também Reverb. É o caminho mais utilizado aqui, né? Então, a gente primeiro tem que ver se essa opçãozinha aqui, ó, ela está ativada. A gente vem aqui, ó, Insert, Return, Track ou Ctrl Alt T. Ctrl Alt T. Vou criar dois canais de retorno aqui, ó. Percebe que ele já me deu canal A e canal B. O que que acontece? Toda vez que você cria esse canal, note que aparecem essas caixinhas aqui, que é onde você vai controlar o volume do canal, o tanto de sinal, no caso. Então, ó, vou deletar um, ele vai sumir de lá. Ó, ficou só um aqui. Se eu deixar os dois, vai ficar aqui. E aqui no Mixer, ele aparece de uma forma um pouquinho diferente aqui, ó. Sands A e B. Aí o que que acontece? Vou deixar aberto por aqui mesmo. Vamos utilizar um Delay aí a gosto. Eu vou utilizar o Color Copy, que é um Delay que eu gosto bastante, no canal de retorno A. Deixar bastante Mix aqui. Deixar o... Esse Regim, é, de Regenerator aqui. Ele é meio como se fosse o Feedback do Delay. Aqui, é... As configurações do Delay, não vou me aprofundar muito nisso. Isso aqui é a cor do Delay mais ofiscado ou mais brilhoso. Como se fosse um filtro isso aqui. Eu não gosto tão brilhoso assim. Então, vamos lá. Deixei a Mix aqui, bem alta. E vamos agora, aqui no Arp, mandar um pouco de sinal pra ele aqui. Quando a gente mandar esse sinal aqui, ó. Ele aparece aqui embaixo, aqui. Color Copy, ó. Se eu deixar em 0 decibel, ele vai, no caso... O que que acontece? Esse canal de retorno aqui, ele duplica o sinal desse Arp de IVA aqui. Duplica o sinal. E joga o efeito em cima desse sinal duplicado, sem afetar esse... Esse efeito aqui. Então, o que que acontece? Quando a gente, por exemplo, vem ao contrário aqui. Ó, ele já tá mandando... Ele tá muito exagerado aqui. Já tá, tipo, sobrando um som ali. Tem que cuidar com isso também. O que que acontece? Se a gente pegasse, simplesmente jogasse o Color Copy aqui, ele, diretamente nesse sinal aqui, ele vai fazer o efeito e vai perder um pouco de peso. E a gente não quer isso. A gente não quer que o timbre perca peso. Então, toda vez que você fazer pelo Send aqui, ele duplica sem mexer nesse sinal aqui desse Arp Diva. Então, ele cria como se fosse... É como se pegasse aqui, pegasse esse Color Copy e jogasse aqui, ó. Entendeu? Então, ele não mexeria nesse canal aqui. Basicamente, o canal de retorno faz isso. Só que daí você consegue controlar o volume desse sinal. Zero decibel é o mais alto que tem. Aí você consegue controlar aqui o volume dele. Então, por exemplo, vou deixar rolando esse Arp aqui e vou jogar um pouquinho de sinal do Send aqui, do Color Copy. Acabei esquecendo de tirar ele do canal aqui. Agora sim. E daí a gente pode controlar aqui, né, o tanto de mandada de sinal que a gente quer também aqui dentro do próprio Color Copy aqui, as configurações do Delay. A gente pode colocar até um equalizador, pode colocar o que quiser aqui. Então, agora a gente vai controlar aqui o tanto que a gente quer desse efeito aqui e vamos para o próximo efeito que pode ser um Reverb. Pode ser qualquer tipo de efeito e você pode colocar vários plugins aqui dentro do canal, por exemplo. Pode deixar a criatividade fluir. Por exemplo, você que está buscando desenvolver uma identidade que é... Ah, eu quero que meus Delays sejam mais cortados do que normal. Eu quero que meus Delays possuam uma textura diferente. Então, eu vou jogar um equalizador diferente aqui no Color Copy aqui, que é no meu Delay. Aí, vai dar criatividade de cada um, mas existem milhões de possibilidades. Se quiser colocar um equalizador aqui, por exemplo, por desencargo de consciência para cortar os graves aqui, pode colocar. Cortar um pouquinho dos agudos também para deixar mais filtrado. Pode fazer tudo o que vocês bem entender aqui, ó. Daí ele fica aqui, ó. Color Copy, FabFilter. No outro canal de retorno aqui, a gente, por exemplo, pode colocar um Reverb. Em vez de colocar um Reverb para cada canal aqui, por exemplo, a gente poderia deixar um Reverb aqui. Cortar um pouco dos graves desse Reverb. E poderia mandar aqui para o Diva. Então, vamos ver como é que ficaria. Isso acaba te poupando um pouco de processamento, principalmente, se você quiser... Ah, eu quero colocar um pouquinho desse mesmo Reverb aqui em outro Synth. Quero colocar esse mesmo Reverb aqui, vamos supor, que nesse OpenHat ou nos grupos da bateria aqui, por exemplo. E é interessante que você consegue colocar, então, o mesmo Reverb para vários canais aqui, sem precisar usar vários plugins duplicados do Reverb. Você vai estar aí liberando um espaço para a sua CPU, poupando um pouco de CPU. E também usando a mesma configuração aqui para todos, colocando numa mesma sala e deixando um pouco mais coerente ali, no caso, o Reverb, a reverberação, a sala. Então, é bem interessante a gente usar. Como também a gente poderia utilizar, aqui no canal de retorno, algum efeito. Algum efeito, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum efeito para exemplificar aqui. Processamento, tal, effects hack aqui. Ó, creturn. Joguei o meu effects hack aqui, ó. Vou deixar desligado aqui, só para mim exemplificar. E vou testar agora no canal aqui, no grupo de drums. Que tem poucas drums aqui. Mas dá para exemplificar aqui. Então, vamos lá. Ó, esse meu hackzinho de efeito aqui, eu preciso até melhorar ele, mas já dá para fazer algumas coisas aqui com ele e usar de exemplo. Eu estou usando aqui um flanger, um delay, um autofilter e um reverb. Todos esses efeitos aqui estão sendo controlados pelos macros aqui, ó. Então, eu poderia, por exemplo, fazer algumas automações aqui, saca? Por exemplo, eu poderia fazer automações tanto aqui no send, no canal de mandada do send aqui, na entrada aqui. Quanto aqui, fazer automação normal aqui. No macro, por exemplo. Ah, eu quero que nesse finalzinho aqui, ele, sei lá, suba, depois desce. Vamos ver como é que vai ficar. E aqui, eu vou fazer uma automação no send também. No meu ponto de vista, não tem problema fazer automação no send. Eu só discordo de fazer automações no canal aqui. No mixer do canal, porque isso aqui vai foder quando você precisar fazer a tua mix. Desculpa a palavra aí. Então, vamos ver como é que ficou essa automação aqui no efeito aqui. Vamos ver. Por exemplo, eu poderia também fazer uma automação parecida com essa aqui no próprio... No próprio synth aqui, né? No próprio synth. Vou fazer aqui. E vamos ver como é que vai ficar aqui. Então. Então. Essas são algumas das possibilidades que você pode estar fazendo aqui nos canais de send. Entre várias outras. Como eu falei, você pode colocar uma equalizadora aqui. Você pode fazer diferentes tipos de efeitos. E aí vai dar criatividade de cada um. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal aí. Deixe seu like. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam. Deixe sugestões para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.